A dona do sítio, que não quer ser identificada, conta como foi a ação dos criminosos que entraram na propriedade rural para roubar dinheiro. Estava deitada e meu marido tinha acabado de levantar, estava fazendo café. Quando ele abriu a porta para catar vassoura para passar na cozinha, ele foi surpreendido por dois indivíduos. Aí eles entraram, foram até o meu quarto e eles perguntaram se tinha mais gente. O meu marido falou que tinha eu, eles foram até o meu quarto e pediram para mim... A porta estava aberta e eu tranquei quando eu vi que era ladrão. Aí ele falava, abre que eu vou estourar. Eu falava, eu estou vestindo roupa, já estou abrindo, mas eu peguei o celular e fui para o banheiro. Tranquei a porta do quarto e a porta do banheiro. Aí eu não conseguia discar no 190, caí em Casa Branca. Eu saí na janela do banheiro e comecei a gritar socorro, socorro, socorro. Eles estouraram a porta, aí começaram que queria dinheiro, que queria arma, que queria eu falar, não tem nada, moço. E quando o meu marido, eles iam trancar nós no banheiro, mas a porta estava quebrada, eu falei, nossa, se tranca aqui no quarto. Quando nós fomos para o quarto, eu entrei e meu marido saiu correndo. Aí nisso que o meu marido saiu correndo, eles fugiram dos fundos. Aí veio duas motos, eles saíram correndo, que eu catei o telefone e andei quase um 500 metros para ligar, caiu 190 Casa Branca. Aí eu pedi, fecha o cerco que vocês vão pegar. Assim que os ladrões deixaram a residência, ela ligou para a polícia militar, que agiu rápido e prendeu quatro homens na rua Guanabara, na Vila Santa Rosa. Com eles, a polícia encontrou duas motocicletas, um revólver calibre 32, espingarda e uma pistola simulacro de pressão. Pela manhã, o solicitante ligou no 90 e falou que havia sido roubada por três indivíduos armados e que percebeu que eles saíram do local em duas motocicletas. E foi na área rural, próximo ao Limoeiro. E de imediato fui pela pista, eu e meu parceiro, com a viatura, e deparamos com as duas motocicletas. Eu consegui pegar o emplacamento da CG. E retornamos, fizemos retorno e já não encontramos mais eles. Aí recebeu uma denúncia que uma motocicleta, com as características deles, tinham passado pela rua Guanabara. E fui em patrulhamento na rua Guanabara, encontrei a motocicleta parada em frente a uma residência. Eu olhei o emplacamento, bateu o emplacamento que eu tinha anotado. Aí esperei chegar o apoio, entramos na residência e encontramos dois indivíduos mexendo nos pertences da vítima, separando os pertences. Segundo o soldado Mike, na hora que a PM viu, a moto utilizada no crime, na rua Guanabara, na Vila Santa Rosa, estacionada na frente da residência, entrou na casa. Os ladrões tentaram fugir pela janela e houve luta corporal entre os policiais e os criminosos. Com os ladrões, a polícia militar encontrou tablet, DVD e bijuterias da vítima, além de um relógio. De acordo com a PM, a quadrilha é composta por um homem de Casa Branca e três são de Mococa e moravam na Vila Santa Rosa. Agora vão ser transferidos para a cadeia pública de Casa Branca e ficam à disposição da justiça na penitenciária de Serra Azul. Eles receberam voz de prisão em flagrante delito pela prática de roubo, artigo 157 do Código Penal. Vai ser apresentado ao delegado de plantão, possivelmente vai ser ratificado e vão ficar à disposição da justiça. Tenente Negrini destacou que a polícia trabalha 24 horas por dia no combate ao crime. E apesar do aumento do número de furtos e roubos, tem conseguido realizar um bom trabalho e colocado muitos criminosos atrás das grades. A segurança pública não é função apenas de um órgão, é um conjunto de órgãos. Vem desde a formação da família até o sistema prisional, passando por educação, por trabalho, lazer, cultura, pela polícia, pelo Poder Judiciário, Ministério Público e o sistema prisional. A participação da comunidade nesse processo é muito importante através de informações que ela pode passar anonimamente para a polícia, como o caso de hoje foi passada a informação para os policiais. E esse trabalho em conjunto da comunidade com a polícia que resultou na prisão e retirada desses indivíduos do seio da sociedade. Eles são retirados do seio para serem ressocializados no momento. É muito importante também essa participação, porque a informação precisa passar para os policiais, como local, rota de fuga, característica, emplacamento se possível, ou mesmo cor de sapato, cor do capacete, cor das vestimentas, altura, isso é muito importante para a polícia. Aliado ao fato do trabalho extraordinário que os policiais militares têm realizado em Mococa. Em uma semana foram presos oito pessoas só pela prática de roubo. Quer dizer, tem os delitos, mas tem a resposta à altura da polícia, amparada pelas informações da comunidade. Para a dona do sítio, que passou por momentos de angústia, medo e muita tensão ao ter o revólver sobre a cabeça, disse que a maior culpada pelos crimes que acontecem é a sociedade. Eu não me importo com meus bens materiais, eu já fui morar lá para me ter uma vida tranquila. E eu acho que, nesse país nosso, eu falo, eu nem julgo os ladrões, eu julgo a sociedade. Porque tem tanta gente rica, tem tanta gente que podia fazer alguma coisa, pelo menos pela educação. As pessoas que têm muito dinheiro, se eles pudessem ajudar os mais pobres, fazer com que eles fossem uma pessoa, todo mundo mais ou menos de vida, não ia acontecer isso. Não, 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 não.